Então primeiramente nós vamos colocar aqui na tigelinha um ovo Gente, é muito fácil Aqui uma colherzinha de sobremesa de queijo parmesão Vamos dar uma mexidinha aqui A pitadinha de sal Aqui eu tenho quatro colheres de goma de tapioca Quatro colheres de sopa Vamos dar uma misturada Até dissolver bem a tapioca Dissolveu bem Está pronta a nossa massa Prontinha Vamos lá para a boca do fogão Para a gente assar essa massa A frigideira já está untada Eu untei com azeite E aqui está a nossa massa Vamos colocar assim Vamos deixar ela assar de um lado E depois a gente vira Gente, já está douradinha de um lado Nós vamos, ó, virar Vamos deixar dar uma assada desse lado de cá agora Aqui sabe o que eu vou fazer? Vou baixar o fogo Arrumar aqui para ficar bonitinho primeiro E vamos deixar o fogo baixinho Agora, eu fiz isso, olha Eu coloquei uma gradezinha Uma em cima da outra Mas não há necessidade Você pode desligar o fogo Na hora de montar, tá? Mas eu quero montar assim mesmo Então eu coloquei uma gradezinha Aqui em cima da outra Para não queimar Porque ela ainda está assando Por baixo Então aqui, ó Vamos colocar o molho de tomate Espalha direitinho Gente, é bem rápido, né? Um lanchinho rápido e gostoso E saudável, né? Molho de tomate Mozzarella Mais ou menos umas três fatias, tá? Você pode colocar em fatias Ou assim, ralada Pronto Aí, uma dica que eu vou dar Eu vou colocar a calabresa Mas o que eu fiz? Eu dei uma fritada nela antes Como é na frigideira, né? Então, peguei, fritei Tirei todo o óleo dela E aí é a gosto aqui A quantidade que você vai colocar Também não adianta muita coisa Porque, né? Por causa do tamanho da frigideira Prontinho Vamos colocar Azeitonas Vocês gostam de azeitonas? Se não gostar Pode trocar azeitonas aí Por tomate Ou pode usar tomate também Enfim O recheio aí Vocês Põem do gosto de vocês Pode acrescentar mais alguma coisa Né? Cebola Quem gosta de cebola? Aqui em casa nós amamos Umas modelinhas de cebola Arrumar aqui pra ficar bem bonitinho E por último Nós vamos colocar Orégano Se gostar demais Aí vocês capricham Tá? Prontinho E agora eu vou só tampar Pro queijo derreter E já volto pra gente cortar A nossa belíssima pizza De frigideira E sem trigo Pizza de tapioca E olha só A nossa pizza pronta Que bonita, gente Agora nós vamos partir É melhor pra partir, né? Melhor do que se não Vai arranhar minha frigideira, né? Não dá Aí agora é só Aqui Que coisa chique, ó A gente vem aqui Faz isso Eu sou uma negação Pra partir Vocês sabem Ó, deu quatro fatias Agora O bom aqui É um Catchup, né gente? Quem gosta De catchup Na pizza Quem gosta de Mostarda É maravilhoso O meu Eu vou colocar Catchup Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau